Sakamoto, o Dino é um homem de família? É, esse é um ponto interessantíssimo nessa história, que eles resolveram pegar uma faceta do Dino e vender na tentativa de aproximar com votos. É claro que o Flávio Bolsonaro, o general Mourão, Rogério Marino vão votar no Dino, mas de aproximar o Dino de uma parte do centro, uma parte mais conservadora do Senado, porque realmente ele tem essa faceta. Quem entrevista o Dino, quem conversa com o Dino há muito tempo, sabe que em toda entrevista ele cita passagens bíblicas, ele se diz católico, praticante, ele fala de religião. É uma faceta do Dino essa. Pode-se discutir, na verdade, uma coisa importante, que o ministro do Supremo não deveria ser levado isso em consideração. Afinal de contas, o ministro do Supremo é para ser para todos, para ser para cristãos, para budistas, para espíritas, para religiões de matriz africana, para ateus. Ou seja, é para zelar a Constituição e não zelar uma religião específica. É para zelar a proteção de todas as religiões e, acima de tudo isso, um Estado laico. Agora, é uma estratégia, ou seja, dito isso, de que o ministro do Supremo deveria ser, acima de tudo, zelar pelo Estado laico a despeito das suas crenças pessoais, coisa que a gente discutiu muito na época que André Mendonça foi indicado ao Supremo por Bolsonaro, o ministro terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro. Mas o que o Dino está usando? Está usando isso como estratégia para se aproximar daqueles grupos com as quais ele não tem tanta familiaridade, não tem tanta proximidade, e desconfiam que as suas posições progressistas numa série de outros temas, que torcem o nariz para essas posições. e aí o que acontece é que o Dino vai exatamente usar isso, vai usar o fato de que... E não é mentira. Esse é o fato. Ele está usando essa faceta, mas não é mentira. Ele tem isso, é uma pessoa de família. O Dino, inclusive, tem tragédias pessoais, são conhecidas. Ele perdeu o filho dele, teve uma crise de asma no hospital de Brasília. Tem tudo isso, mas... E todas essas crises, todos esses processos pessoais do Dino foram, inclusive, vividos em público. Tudo, a questão do drama da família do Dino. Eu acho que existe essa faceta dele que vai ser explorada nesse processo. Aí você me pergunta, mas deveria ter? Deveria ser? Repito, eu não exploraria. Mas na atual conjuntura do Senado Federal, em que é uma casa em que os conservadores têm, sim, uma voz, mesmo dentro da base do governo, é uma estratégia de aproximação possível, uma vez que o bolsonarismo não vota nele. Agora, eu acho que o Dino passa, passa, não vai passar tão fácil, mas passa pela votação no CCJ, ele vai passar bem mais fácil pela votação no plenário do Senado, porque, a despeito dessa posição e dessa aproximação que ele vai fazer para chegar, o mais importante em toda essa votação é como o Planalto e o Senado vão se acordar e vão se acertar para garantir isso. O Senado está cobrando do governo os mesmos mimos e os mesmos carinhos e os mesmos xodós que ele dá para a Câmara dos Deputados. O Centrão está fazendo essa cobrança e não é apenas emendas, liberação de emendas, também é, mas também são cargos, é poder dentro do governo, é ser atendido pelo Lula diretamente. Então, tudo isso vai ser colocado na mesa para aprovação do Dino, que deve passar. Agora, você vai me perguntar, o Dino vai ser um ministro família no Supremo, nesse sentido do tom, nesse sentido conservador da palavra, não no sentido geral? Então, o ponto de o Dino tem posições extremamente progressistas e republicanas, que eu acho que vão se colocar e vão se sobrepor às demais. Mas ele tem posições também que são mais conservadoras, tem posições mais religiosas. Para, na atual conjuntura do Brasil, isso é mais um ativo do que um problema, que o governo vai poder explorar, porque exatamente essa capacidade do Dino de se conectar a diversos grupos, utilizando essas diversas dimensões dele, como ele é conhecido, isso, na verdade, ajuda a se conectar. E aí eu acho que o fato de ter uma voz forte e comunicadora, com peso no Supremo Tribunal Federal, tribunal esse que não é apenas técnico, mas também acaba sendo um tribunal político em várias instâncias, não partidário, mas político, eu acho que sim, ele vai ser um nome importante para o Lula e vai acabar... Agora, não esperem do Dino, eu acho que encampe processos como da questão do... Aliás, eu ia falar da questão do aborto, mas ele nem vai votar, porque a Rosa já votou, a Rosa já depositou seu voto na questão do aborto, então o Dino não vota, porque o Dino está ocupando o lugar da Rosa. Mas tem alguns temas que o Dino também, ele não vai... São temas caros à esquerda, eu acho que tem muitos temas que ele vai apoiar, mas tem outros que ele não vai puxar, não. Então...